Meu Deus, corre, corre, frotinho, não, meu Deus, fugiu de um, meu Deus, não. Salve galera, beleza? Lorde Brian de volta com Ancestors. Esse episódio é especial, são só os melhores momentos de várias partidas que eu fiz de Ancestors. Então vamos ver o que nos aguarda aí nesses pedaços de vídeo. O que é isso aqui? Olha, ninho de crocodilo, com certeza, aqui no pântano, ninho de crocodilo. Comer, caiu mal, meu estômago não está pronto ainda para esse tipo de alimento. Agora eu vou ficar enxergando tudo assim com essa deficiência. Precisa beber água, vamos beber água para passar isso. O que é que... Não, 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 Machairodos. Caramba, na hora que eu largo a lança que ele aparece, cara, o bicho maldito. Não, 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 vaza, vaza. Droga, eu peguei cavalinho em vez da lança. Não, não, não. Pera, não. Vai, pega a lança. Ah, não, 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 não. Esquivou, esquivou. Cadê a lança, cara? Pega rápido. Ah, meu Deus, que agonia. Pega logo essa lança. Ah, não, não, velho, eu não acredito. Nossa, matou o meu ancestral. Machairodos. Olha, ali na frente tem coisa, hein. Tem uma píton. Tem uma píton. Vamos passar mais perto, mas vamos com cautela, hein. Eita. Ih, o javali passou do lado dela. Olha o que que aconteceu, cara. Javali virou lanchinho da píton. Tá aí, bem aqui do meu lado. A píton tá bem alimentada. Opa, mamba verde aqui atrás de mim. O que que é isso? Mais um javali. Que loucura. Esse lugar tá cheio de javali. Olha aí. Atropelou a mamba verde. Olha aí, já tá de noite. Não gosto de andar por esses lugares à noite. Ainda mais quando é pântano. E ainda mais quando tem uma píton daquele tamanho ali na nossa frente. Olha lá. Olha o tamanho daquilo, cara. Nossa. E olha esse lugar que assustador, hein. O tamanho da píton. Vamos ouvir os sons. Vamos ver quantas criaturas tem por aqui. Tem duas criaturas ali na área. Uma é a píton. E mais alguma coisa. Vamos com cautela. Muita cautela. Lugar perigoso. Olha isso. O que eu tô fazendo aqui nessa hora, hein. Ei, ei, ei. Macha Herodos. Sobe. Sobe. Não, não. Não tá subindo. Droga. Foge. Desviou. Sobe agora. Sobe, 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 sobe. Subi. Ai. Tá aí. Olha aí. Macha Herodos negro. Era o outro bicho que tinha aqui na área. Vamos subir mais. Olha uma píton lá no horizonte. E outra aqui atrás dele. Olha lá. Vai rolar treta, hein. Ih, vai rolar treta. Rolou. Ih, uma. Nossa, eu preferia que a píton tivesse vencido. Porque eu vou continuar com o problema do Macha Herodos. Olha aí. Essas musiquinhas são muito viagem desse jogo, cara. Ih, caramba. Macha Herodos negro ali atrás, hein. Cadê o meu parceiro? Cadê ele? Vem, vem, vem. Vão rápido, cara. Acelera o passo aí. Macha Herodos tá vindo. Olha ele lá atrás. Mas parece que não viu a gente. Tá só passando. Beleza, beleza, beleza. Vamos em frente. Olha o tamanho desse lago. Esse lago aqui é bem grande, hein. Descendo, descendo. Eu tô jogando aqui com o Ancião porque o Ancião não tem medo do desconhecido. Então não fica aquela tela de medo. Ele pode sair andando por aí sem problema. Cuidado aqui com o Macha Herodos. A gente sabe que tem o Macha Herodos bem aqui na área. Vamos descer. Tem área aqui pra explorar. Vamos desvendar uma área nova. Cadê o meu parceiro? Olha aí, veio, veio ali. Chegou. Tá cansado, hein. Caramba, cara. Isso tá mal, hein. Também é outro vovô, é outro Ancião. São dois Anciões e um filhote. O filhote a gente tem que levar com a gente pra... Descobrir coisas novas e aprender pra passar pras próximas gerações. Sem o filhote a gente não evolui conhecimento. Vamos lá descobrir aquela área ali, aquela interrogação. Vamos, vamos. Que não gosto de andar nessa área, olha aí. Esse lugar aqui não tá nada agradável. Eita, tá ficando fundo. Tem um tronco bem ali, vou subir nele, ó. Ele vai até a ilha. Já tô vendo o crocodilo daqui. Eita, nada rapidinho. Pronto, subimos no tronco. Agora vamos embora, vamos lá. Vamos desvendar esse local. Olha aí que lugar legal, cara. Vamos em frente. Ah, o crocodilo tá se deslocando ali, entrou na água. Passar aqui embaixo da gente, olha aí. Será que já dá pra desvendar? Já dá, hein. Descobrir. Olha aí. Novo local descoberto. Ilha dos crocodilos. Olha o nome da ilha. Por que será, hein? Por que será a ilha dos crocodilos? Olha aí, só nessa visão aérea eu já tô vendo mais um ali. Sei lá quantos crocodilos tem aqui. Tem um aqui embaixo de mim. Olha aí o barulho dele, ó. Vamos pra ilha. Cheguei até aqui, vamos entrar na ilha, né. Tá aí. Pronto. Que isso? Que isso? Ah não, veio. Ah não. Não, mano. Não fez o barulhinho. Puts, perdi o ancião. Vai ficar o filhote. Ah não, cara. Vamos lá. Filhotinho, filhotinho. Vamos subir na árvore. Caraca, só sobrou o filhotinho, cara. Que lugar pra ele ficar sozinho, hein. Ah não, cara. Perdi o meu oceão. Ah não. Olha aí. Olha isso. E agora? Tá aí, né. Quem manda vir na ilha dos crocodilos. Olha aí. O nome da ilha já é como se fosse uma placa. Não venha aqui. Mas onde é que eu tô? Eu tô na ilha dos crocodilos, é claro. Vamos tentar sair daqui. Eu não posso ficar aqui em cima dessa árvore. Corre, corre, filhotinho. Não. Ai meu Deus. Fugiu de um. Ai meu Deus. Não, não. Ele é muito lento. O filhotinho é lento. Vai, vai. Vaza, vaza, amiguinho. Vamos, 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 vamos. Sobe na rocha. Tem umas pedras ali. Vamos subir. Sobe, sobe, sobe. Sobe. O que é isso? Ele vai me atacar. Ah não, eu não acredito. Não, que brutal. Javali, sempre enchendo o saco. Vamos espetar ele. O que isso te sirve a direção? Não volte mais, hein. É um aviso. Eita. Olha aí, meu parceiro matou uma mamba verde. De onde é que surgiu isso? Um ataque duplo praticamente foi atacado por javali. E mamba verde ao mesmo tempo. O que é isso? Vou preparar aqui uma outra lança. Porque eu já vi que o bagulho é louco aqui, hein. Nesse jogo a gente tem que estar sempre armado. Não dá pra ficar de bobeira. Toma aí. Dei uma pro meu parceiro. Que sabe usar muito bem uma lança. Acabou de mostrar isso. E eu vou ficar com essa. Vamos em frente. Olha aí. Terreno ficou pantanoso. É sinal de quê? De perigo. Crocodilo no mínimo. Já começa a esperar por crocodilo. Musiquinha estranha. Esse jogo é cheio de música estranha. Olha aí. Tudu. Tudu. Tudururu. Isso aí tá tudo em ordem. Meu parceiro tá aqui comigo. Vamos em frente. Aqui tem coragem. Ou não. Ih, olha ali na frente, hein. Crocodilo se mexendo. Você tá pronto aí, parceiro? Acho que vai rolar ação, hein. Hum, barulhinho de crocodilo. Lugar sinistro. Vamos assustar ele. Ele não se intimidou. Pelo contrário. Toma. Ah, dessa vez. Dessa vez a gente levou a melhor. Foge. É isso aí. Me dá sua arma aqui, vai. Em frente. A gente conseguiu abrir passagem aqui. Olha ali o javali. Pra variar. Cheio de javali nessa parte aqui. Vamos ver se a gente consegue empurrar o javali pro crocodilo. Olha aí. Olha aí. Tá por aí. Vamos tentar... Isso. Vamos botar ele pra correr. Às vezes eles correm na direção do inimigo. Apagar assim. Não funcionou. Vamos repor a lança. O javali já voltou e o crocodilo tá bem ali. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou contornar. E vou... Agora por trás do javali. Assustar ele na direção do crocodilo. Vamos ver se a gente consegue. É bom que a gente se livra do javali sem nem precisar lutar. E ainda alimenta o crocodilo. Ele vai ficar mais calvinho. Olha lá ele. Olha lá ele. Agora. Acho que a gente tá bem posicionado. São dois javalis. Dois. Vamos lá. Afugentar ele. Isso. Correu. O outro também. Ué. Não funcionou? Ah. Não é possível. Ele foi justamente pra direção do crocodilo. Ah. Funcionou. Yeah. Tá aí. Tolinho. O moço tá servido aí. Crocodilo. Deita. Que susto, cara. É. Mas deu tempo de sobra pra uma reação aqui. Instantânea. Toma. Isso aí. Um dia eu vou dominar esse planeta. Ah. Que calor. Muito calor aqui na savana. Olha isso. O macaco tá acabado, velho. Tá acabado. É. Só um senhor e dois, não. Hipopétamo. Ah. Hum. Machucou. Fez dodói. Isso. De novo. Ih, de novo. Não para de me machucar, seu monstro. Vamos embora. Vamos embora. Cara, olha o que sobrou no meu macaco, cara. Ele tá quase se rastejando aqui pela savana. O calor é quebrado. Dois status negativos aqui no ancestral. Lembrando que ele é um velhinho. Então ele também já não tem muita energia. Vamos nos armar aqui. Porque eu nunca vi um lugar tão sinistro quanto a savana. Esse capim alto aí esconde tudo que é tipo de bicho. Quando a gente vê, já tá em cima. Não dá tempo de fazer muita coisa. Então. Comer aqui um pouquinho. Aí. Essa musiquinha aí já não é legal. Já é sinal de que tem bicho perto. Passou. Gazelinha. Gazelinha é o de menos aqui. Mas até as gazelinhas, os machos atacam. Olha aí uma pito. Tinha pito já ali na frente. E agora pra achar ela no meio desse capim. Olha aí. Todo arrebentado. Com calor. Hipopótamo ali já tá me ameaçando. Olha aí. E um grupão, cara. Grupão de hipopótamo. E o pior que pra eu me curar, eu preciso da cavalinha. E a cavalinha só dá na beira d'água. E beira d'água é onde eles ficam. Olha aí o problema. O hipopótamo me feriu. Mas pra eu me curar, eu tenho que ir onde o hipopótamo tá. Olha aí. Tá aí. As cavalinhas ali, ó. Preciso pegar. Será que essa distância tá segura? Vamos ver, hein. Ih, olha aí eles lá. Tão nervosos. Tão vindo. O hipopótamo é extremamente agressivo. Vou me afastar aqui pra fazer a pasta de cavalinha. Então, beleza. Já resolveu. Agora é o problema do calor só. Vambora, cara. Vem comigo. Nessa distância aí eles ficaram meio incomodados, mas não atacaram. Menos mal. Mas tem que resolver esse calor aí. Mas aquela água ali não dá pra beber não. Tá suja. Tá suja de cocô de hipopótamo. Então. Vamos em frente aqui. Aqui de cima dá pra ver. Ó, tem búfalo ali na frente. E hienas também, né. Hipopótamos. Hienas em cima da pedra ali. Olha lá. Mais búfalos. Nossa. Caraca. Que lugar é esse, cara? Como é que nossos ancestrais sobreviveram a isso? Bom que quando eu tô em dupla, a gente consegue afugentar aí os búfalos. Menos mal. Mas não por muito tempo. Eles já não foram pra longe. Eles já estão por aí. Na frente. Olha ali as hienas, hein. Será que a gente consegue fazer uma treta aí de hiena contra búfalo? Pode ser, hein. Temos uma boa chance aqui. Temos uma boa chance aqui. Ah, meu búfalo. Vamos afugentar. E aí, aconteceu. Tá aí. Olha aí que legal, cara. Ela mordeu a pata de trás do búfalo. A búfalo zuniu ela, caramba. Foi muito legal essa animação. Adorei, hein. Daora. E é isso aí, deixa o like. Não percam o próximo episódio. Um grande abraço. Valeu, galera. E aí, galera. Tchau.